Há 18 anos, uma instituição de São Vicente se destaca no amparo a idosos. Hoje, a casa da Vovó Valquíria passa por uma situação delicada e precisa de ajuda. Um lar para 26 idosos que não teriam onde morar. Essa é a principal característica da casa Vovó Valquíria. Porque eles são carentes e aqui em São Vicente não tem casa que atende esses tipos de idosos. Além de amor e carinho, a entidade oferece cinco refeições, serviços de enfermagem e cuidadores em tempo integral. Eles têm uma sala de televisão, que eles assistem televisão. E a gente procura dar carinho, dar amor, dar atenção. Faltam algumas coisas, mas a gente tenta dar o melhor para eles, cuidando deles nas necessidades básicas. E a gente tenta dar o melhor e precisamos de ajuda para estar cada vez mais melhorando a situação deles. Dona Maria José é uma das moradoras mais antigas. A estrutura para ela representa um lar. Ajuda os que chegam falando bem dessa casa acolhedora que tanto faz por todos nós. E aqui é minha casa. O trabalho começou com essa mulher, Dona Lindaura, que acolheu 11 idosos na própria casa. A patroa dela ia colocar esses idosos para a prefeitura se virar, na praça para a prefeitura se virar. E como minha mãe já tinha pego amor, carinho e tinha espaço na nossa casa, ela chegou na minha casa com os idosos e minha avó acolheu. Há oito anos, a entidade veio para a cidade náutica, a sede atual. Tudo ia bem, até que em 2010 foi interditada pela Vigilância Sanitária por descumprimento a algumas normas da Anvisa. E essa ainda é a situação da casa. Em 2005 saiu a RDC, que é uma norma da Anvisa. E ela fala que os quartos, por exemplo, tem que ser um quarto para no máximo quatro idosos. E esse quarto tem que ser com suíte. E a gente só temos um quarto feminino e um quarto masculino. E uma das coisas também que a gente tem falta é um médico. É fisioterapia, é centro social, que seria uma equipe multidisciplinar, que a casa não tem como custear essa equipe. Então, é uma das coisas que está dando problema para a casa. A falta de recursos é um grande obstáculo. Para não fechar as portas, o apelo à solidariedade da população é coletivo. Nós estamos precisando de tudo para a construção, é ferro, broco, cimento, areia, pedra, tudo. E depois os quartos vão exigir móveis. Todos nós precisamos de uma camiseira para guardar as coisas pessoal. E se alguma pessoa que puder fazer isso para estar doando para essa casa, nós agradecemos muito. A gente precisa muito de ajuda da população, de empresas, para estar fornecendo para a gente, nos ajudando nessa área da alimentação, fruta, legumes, mistura, principalmente carnes, peixe. E também a gente precisa fazer algumas reformas, como eu falei, dos quartos, para estar adequando a legislação, que seria material de construção. É um apelo que eu faço, que eu quero estar dando continuidade, eu quero estar dando o melhor para eles, eu quero ter uma equipe para melhorar as atividades deles aqui na casa, para eles terem atividades, para eles terem uma boa alimentação. O meu sonho é estar dando o melhor para eles na alimentação, em atividades, em equipe multidisciplinar. Eu quero ter um médico para ajudar na saúde deles, não somente física, como mental e também emocional deles.